Quanto maior a impedância, melhor a caixa de som, quanto menor a impedância, melhor a caixa de som, alto-falante de 2 ohms, alto-falante de 4 ohms, alto-falante de 8 ohms, que são os mais normais, alto-falantes de 16 ohms, inclusive alto-falante de 4 ohms é bem comum para automotivo, alto-falante de 8 ohms é bem comum para som ambiente. Tem qual que é o melhor, qual que é o pior? Não, não tem qual que é o melhor e qual que é o pior. O importante é fazer o melhor cálculo de liberação de potência de uma maneira correta, de uma maneira homogênea, de uma maneira mista para todos os alto-falantes.